Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Não sou a casada Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Não sou a casada Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Mas se me faltar o samba não sei que será Sem a cadência do samba Não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Eu sou a caçanga Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Eu sou a caçanga Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar Enquanto os sonhos se tornam esperanças de vida Que alguém deixou morrer sem ninguém escondentar Minha beleza Encontro no samba Minha tristeza se torna um alegre É que carrego o samba bem dentro do rio Sem a cadência do samba Não posso ficar Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Eu sou a caçanga Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa O samba é a corda Eu sou a caçanga Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa Música